A parceria Gabriel Pensador com o Duque Caxiense, ela é dividida em três etapas. Primeiro, a captação. A segunda etapa é a capacitação e desenvolvimento. E a terceira etapa, o encaminhamento para os clubes do Brasil e do exterior. Como que funciona isso? Primeiro, fazemos avaliações, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados brasileiros. Pegamos esses jogadores, trazemos aqui para o de fora, trazemos para o nosso centro de treinamento, damos alimentação, hospedagem, encaminhamos para as escolas. Quando enviamos o jogador para o clube, ele automaticamente vai com um condicionamento físico ideal, vai bem preparado. É sinal que o jogador vai bater no clube, tanto no Brasil quanto no exterior, e tem uma possibilidade de ficar uma margem entre 80% e 90% de ser aprovado. Dentro do nosso projeto, nós também procuramos capacitar os jogadores com cursos de inglês, como falar em público, entrevistas. Para quê? Para que o jogador se sinta preparado de uma forma global. Temos aqui ainda uma equipe de treinamento, com treinadores de goleiros, preparadores físicos, geologistas, auxiliar técnico, uma equipe multidisciplinar. Todos os nossos integrantes da comissão técnica, ou ele tem nível superior ou ele está cursando. Todos são ex-atletas de futebol. Na hora de você conversar com o atleta, na hora de você orientar, a linguagem é a mesma. Não é de um tecnocrata, de um professor de faculdade. É prática mesmo. É o dia a dia, a vivência, porque todos nós passamos por isso. O projeto foi dividido em três etapas. Captação, capacitação e desenvolvimento e, a terceira etapa, o encaminhamento para os clubes do Brasil e do exterior. Na primeira etapa, a captação, saímos por algumas cidades brasileiras, fazendo avaliações com futuros parceiros, fazendo os famosos peneirões. E temos atingido alguns objetivos. Já trouxemos oito jogadores que estão alojados. Todos esses jogadores recebem alimentação balanceada, tratamento médico, escola, tem aula de inglês, tem aula de comunicação, expressão. Para quê? Para quando o jogador estiver realmente num clube de grande porte no Brasil ou no exterior, ele vai ter a capacidade de interagir com a imprensa, com o público de uma forma geral. A segunda parte é a capacitação. Capacitação e desenvolvimento vem a ser o quê? Nós pegamos o atleta, trazemos ele mal condicionado, que veio de escolinhas e tal, pegamos o jogador, colocamos dentro do nosso centro de treinamento e o condicionamos, fazemos os trabalhos com o preparador físico Luciano, que é um grande preparador físico, fisiologista, trabalhamos o atleta de uma forma global. Na terceira, o encaminhamento. O encaminhamento, realizado essa parte do projeto, cabe ao Gabriel encaminhar e contato com os clubes, com os presidentes dos clubes, tanto no Brasil como no exterior. Quando esse nosso atleta passou 20, 30, 40, 50, 60 dias aqui conosco, dependendo da necessidade de cada um, nós já mandamos com um índice de aprovação entre 80% e 90%. Isso facilita muito para o jogador. Ele não vai despreparado para ser avaliado, não vai despreparado já pegar um clube de grande porte, tanto também aqui no Brasil como no exterior. Bem, todos os atletas que aqui chegam, eles são avaliados, né, após, com uma breve passagem pelo médico, onde o médico faz a avaliação clínica. Após essa avaliação, é feita a segunda avaliação, que é a avaliação de campo, né, que são feitas as avaliações físicas, onde a gente vê a parte maturacional dos atletas. E, a partir disso, esses atletas, após passarem por essa segunda etapa, ele vai para a terceira etapa, que é feita a avaliação de campo, onde o professor Gilberto busca, dentro do seu trabalho, a avaliação de campo, onde os atletas são encaminhados para fazer seus coletivos, seus jogos. E, a partir disso, esses atletas são encaminhados, né, para outros clubes, né, como tem jogadores em vários estados. Eles fazem musculação, trabalho de campo, trabalho aeróbico, trabalho específico de coordenação, porque são atletas que chegam com certas deficiências, e nós buscamos minimizar essa deficiência nos treinamentos. Hoje, no futebol moderno, o condicionamento físico é imprecisivo, e de suma importância para um bom desempenho. O planejamento da categoria do juvenil é sempre em conjunto com a comissão técnica. Nada é feito aleatoriamente. Todos os atletas aqui relacionados para compor o grupo são encaminhados para avaliação física e para certificar suas condições iniciais. O grupo tem atletas de várias regiões, como Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Bahia, Pernambuco, enfim, Rio de Janeiro e Baixada. Todos os atletas, antes de ingressar na equipe do Caxiense, categoria juvenil, são encaminhados para o departamento de Amador, e desse departamento de Amador ele é informado, que tem o apoio do nosso patrono, Gabriel Pensador, que tem nos colaborado para que esse trabalho seja de suma importância na categoria juvenil. Obrigado.